O herói que, junto com o Yoh, está com uma taxa de aproveitamento ainda muito boa nesse meta. Então, não tem como deixar. Apesar de ter diversos combos, né, que funcionam muito bem com a bolinha de energia, esse é o mais assustador atualmente. Deixa eu só pegar o momento pra... fazer um último teste aqui. Só pra ver se está tudo certinho pra vocês. Eu acho que está tudo tranquilo, tudo suave na nave. Isso, tá? Beleza. Espero que o volume esteja tranquilo pra vocês, da minha voz, do jogo. Teoricamente, está tudo normal. Faz só uma pequena dúvida. O que aparece, né? Sexta-feira, Black Friday aí pra todo mundo, né? Vamos deixar o datinho um pouquinho de lado. Grandes promoções, né, no Brasil. Só que não, né? É, hashtag só que não. Fantástico. Só nesse país mesmo, né? Pra continuar hoje em dia. É, aonde... Foi interessante que eu estava mandando... Eu mandei um Twitter hoje, eu estava até conversando... Ai, desculpa, eu esqueci o nome do rapaz. Eu vou procurar aqui pra citar. Foi uma conversa rápida. Mas é... É bacana. Foi o Programador AM, é o nome dele, no Twitter. Obrigado por estar sempre... Aliás, pra todo mundo que me segue no Twitter. Se você ainda não me segue, aproveita lá. Tô sempre mandando essas frases rápidas, né? Eu tenho o Twitter, tenho o Instagram, tenho fanpage no Facebook, tem tudo isso daí. Mas falando ali sobre a Black Friday, né? E ele até levantou a questão, que eu falei a Black Fraude. Levantou a questão. É, só é enganado quem realmente não pesquisa. Mas é muito triste, né? Ter esse tipo de pensamento. Onde o cidadão brasileiro, ele tem que fazer uma pesquisa intensiva pra não ser enganado por empresas, teoricamente, de renome que já estão aí fazendo essas promoções. E sofre pra gente. Teoricamente, tinha que ser o outro caminho, né? Tinha que ser o inverso, as empresas. A Black Friday tá aí há um dia pra, teoricamente, movimentar mais as vendas, pra você conseguir livrar, seja lá de estoque que você criou, ou somente uma boa data, porque todo mundo já movimenta muito, né? Na internet, mesmo no boca a boca, fora do mundo online, né? E fala, olha, vai ter promoção, vai ter promoção. Então, aumenta, pode ter a oportunidade, né? De aumentar bastante o número de vendas. E daí, as empresas, fazendo um bom desconto, conseguem atrair esse público. Só que ainda tem empresa que vai lá, né? Aumenta o preço. Antes era um dia antes, agora eles aumentam uma semana antes pra tentar dar uma disfarçada, pra depois colocar o desconto. É muita sem-vergonhice. Só nesse país, né? O famoso jeitinho brasileiro que tentam passar a perna ali no trabalhador duro, né? Esforçado. Já estamos em época de crise e ainda vem esses caras e fazem essas palhaçadas com a gente. É fantástico. É claro que tem site aí muito bom, que realmente fizeram promoções ótimas. Mas só um desabafo. E vamos voltar pro Dota, né? Porque quando eu tô sozinho aqui, é isso que dá. Mas bom, as equipes só estavam gastando muito tempo de reserva, então não tinha muito o que comentar até o momento. Digital Chaos ali. Então, parece que esse Nix Assassin vai estar realmente no offlane. Já tem o Dezl Support, agora coloca Queen of Pain, um herói mid que até consegue lidar muito bem com o Io e mais um. Então, por enquanto, tudo dentro do padrão. Não é um herói que o Yawar joga muito bem. Ele já tem um ótimo conhecimento dessa Queen of Pain. O interessante agora foi a equipe da Complex colocar um Bounty Hunter. Então, numa lane vai estar Io e mais um. Normalmente, a gente vê o Io no mid. Não que isso necessariamente vá acontecer. Bounty Hunter é aquele suporte de roaming. Normalmente, ele não fica dedicado numa lane única e exclusiva. Ele não tem aquela capacidade de fazer, às vezes, um Haraz, dependendo do offlane adversário. Então, a equipe da Complex, vão ver quem que eles vão pegar aí de... Opa, daqui a pouco comenta. Mas o que que eles vão pegar de carry agora pra conseguir ter uma lane phase boa provavelmente contra esse Nyx Assassin. E Digital Chaos não pensou duas vezes. Já tem herói... Bom, Io é um herói que dá dano mágico, mas é... com as bolotinhas dele. É basicamente só isso que o Io faz, né? Ele é puro sustento. Bounty Hunter, nessa posição de suporte, também não tem um dano físico muito relevante. E o Dark Seer também não tem dano físico relevante. Então, o Huskar aparece agora pela equipe da Digital Chaos. Uma ótima escolha. E talvez force a equipe da Complexity pra essas duas últimas escolhas deles serem heróis que são focados ali no dano físico ou principalmente no ataque básico deles. Porque a equipe da Complexity que baniu o Ancient Apparition e liberou um pouco essa escolha do Huskar pra equipe da Digital Chaos. E, bom, Chaos Knight agora pra equipe da Complexity Gaming. Um dos melhores HCs ali, né? Com os seis itens no seu inventário. Mas pra ele conseguir chegar até lá é uma outra história. Tem um ótimo ult, né? Que consegue lidar bem com o Huskar. E o mais importante são que as imagens dele dão 100% do dano do herói. Então dá pra simplesmente deletar o Huskar. Claro, se conseguirem controlar o Dazzle e não deixar ele utilizar a cova rasa nesse herói. E o... O Huskar é um herói que entra online muito mais cedo do que o Chaos Knight. Tem, claro, essa capacidade pra fazer um gank global junto com o Ionah, né? Principalmente com um alvo marcado pelo Bounty Hunter. Mas, vamos ver como é que eles conseguem executar isso. Bom, Winter Wyvern removido agora acreditando que realmente o Nyx Assassin vá ser o offlane deles pra não dar um sustém ainda maior pro Huskar e um excelente controle contra Io e contra Chaos Knight. E Digital Chaos retira o mid laner da equipe da Complex que tem um burst de dano físico. É um herói que consegue lidar muito bem com o Queen of Pain e também tem a capacidade pra explodir esse Huskar. 10 segundos remaining. Takiro bom, Jakiro agora então. E é interessante a escolha de Jakiro que ele também pode ser o offlaner, né? Já foi muito utilizado alguns metas passados, né? Alguns patches atrás e Universe jogava muito bem com ele. Eu só consigo me lembrar do Universe. É claro que todo mundo que joga nessa posição, né? Jogava naquela época tinha que saber executar muito bem o herói, mas o Universe era realmente impressionante. Às vezes na situação de um offlane contra uma trilane o Jakiro conseguia zonear todo mundo tem uma capacidade pra quebrar torres muito rápido mas eu acredito que ele vai ser suporte porque o caminho de gelo, né? Contra um realocar do Yoh é uma ótima habilidade. Ele vai realocar você tá bem posicionado caminho de gelo ele já chega ali, né? Freeze! E tá travado e às vezes dá tempo da equipe da Digital que eu responder um pouquinho melhor. E a última escolha da equipe da Complex então vai ser um Viper um herói ali bastante focado em ganhar a lane dele e ele é bastante autossuficiente também contra a Queen of Pain não vou falar que é um matchup muito favorável pra um ou pra outro depende ali basicamente da execução individual de cada jogador. Mas senhoras e senhores esse daqui é o jogo número 1 da primeira série que a gente tem nessa noite. Então relembrando pra você que chegou agora Digital Kails enfrentando agora a equipe da Complexity em busca da última vaga na grande final das classificatórias americanas da Star Leather barra iLeague, né? Agora essas duas organizações aí juntas trazendo esse campeonato já de renome, né? E bastante conhecido no cenário internacional. Bom vamos lá equipe da Complexity então o Bounty Hunter suporte ali pelo Zee Freak o Zeezy vai jogar de Chaos Knight limp com o Viper Swindles jogando com o Dark City e por último nós teremos o Handskin com o Io Do outro lado do outro lado pela equipe da Digital Kails muito tempo muito tempo já no meta, né? sempre bastante escolhido Puppy sempre adorou esse herói saudades Puppy não ganharam ali a Major mas ótimo resultado, né? pra equipe da da Secret mantendo ali dentro das previsões de todo mundo de pelo menos chegar na grande final bom, o Zee Freak saiu da base ali ele deixou pro Io não, Io comprou tudo? o que que eles compraram? eles não compraram basicamente nada? interessante porque ele tá com bastante coisa, né? você sair com o Orb venenoso da base mas, ok eles acabaram dividindo ali eu acho que nos outros heróis depois eu dou uma checada mas bom vai ficar uma runa pra cada lado limp vai pegar ali em cima e a War vai pegar de baixo e pronto e a War que já tá com uma sentinela observadora e o Zee Freak vai tentar dar aquela snipada entrada básica e clássica no galo será que vai pegar isso daqui? bom, o 1437 tá indo ali no meio Zee Freak tá no metade do tempo ali do andar sombrio dele o andar das sombras e pronto o 1437 chega ali e vai fazer as vezes do galo e eles viram ali o rapaz sumindo eu acho que deu visão o 1437 tava por ali então nada acontece batata lá em cima por enquanto então é uma dual agressiva né eles colocaram Chaos Knight pra enfrentar o Bulba parece que era o matchup que a equipe da Complex tava esperando quando eles viram que eles iam rotacionar a equipe da Digital Chaos eles também rotacionaram então vou deixar o Darkseer lá embaixo o Huskar não deve ter muito problema pra farmar contra um Darkseer mas o Darkseer também consegue ali utilizar a Carapace Iônica pegar uma finalização ou outra vai ser um joguinho de Kumade por enquanto 1437 lá em cima vai começar a fazer alguns pulls talvez pegar um pouquinho de experiência Bulba é um cara que consegue olha a regeneração dele 5.1 é realmente absurdo pegando ali um pontinho na Carapace de Espinho que é ótimo contra uma possível iniciação do CK e lá no meio Queen of Pain ali tomando bastante dano o Z-Freak chegando conseguindo rotacionar ele que não vai conseguir tirar pelo menos por enquanto a Sentinela reveladora do Yawar pois eles não saíram com isso da base talvez seja forçado daqui a pouco a gastar um dinheirinho com isso por enquanto TC farmando bem lá embaixo limpo também não tendo grandes problemas no meio mas o Yawar mantendo ali né 7-2 6-2 lá em cima 5-1 e olha parece que eles foram pra cima do Bulba já veio o Impalar Z-Freak apareceu ali por trás 1-4-3-7 ele tem a Cova Rasa pra tentar salvar Carapace de Espinho dando um pouquinho mais de tempo pro Bulba Cova Rasa vai ter que ser utilizada ele já tá debaixo da torre ali rolou uma troca de tapa ali fervorosa entre as duas equipes mas por enquanto ninguém desceu ninguém ninguém abateu ninguém Z-Z ali com Orb venenoso Z-Freak também com Orb venenoso então é bastante controle de velocidade de movimento e aquele Dot né um Damage Over Time né o dano ao longo do tempo que acaba sendo significativo nessa Lane Phase Handskin pega uma runa de invisibilidade Z-Freak ali já bate o andar das sombras será que ele vai tentar dar um Harasa ali em cima do Yawar ele tá esperando vir a garrafa da Queen of Pain porque eles tem noção do timing então o Z-Freak tá posicionado mas o Yawar não é bobo nem nada ele vai recuar ali até pra T3 pra conseguir pegar essa garrafa e pode até fazer um Bottle Crawl não, não vai Z-Freak passeou por ali de novo Bounty Hunter por enquanto vai continuar nesse level 1 E o Y tem o caminho de gelo ali em cima dos Swindles mas ele não utilizou o surto TC já indo direto ali pro seu bracelete de Mordígia a build do Ruscar vamos ver em quanto tempo ele consegue tirar isso daí se ele ruxa direto sem bota nenhuma pra ficar na casa às vezes de 5 minutos e meio apesar de que ele não pegou todas as finalizações possíveis até agora ou então se joga um pouquinho mais seguro vai ficar em 7 7 minutos e meio boa continua com as duas mangas ainda não teve que utilizar nenhuma pra dar aquela regeneração de mana extra utilizando ali o empalar pra conseguir pegar uma finalização ou outra level 4 pro Nyx Assassin lá embaixo também level 4 pro Swindles e é o típico Dota americano ninguém quer agressivar tanto e nenhuma das duas equipes tem uma line que dá pra agressivar e rotacionar muito cedo ninguém pegou o Tusk o Tuskar ali saudoso Tuskar Dota 1 e do um lado o Jaquiro e Dezel é difícil rotacionar e o outro você tem Io que é um herói que quer ficar na lane opa mas lá embaixo vamos tentar pegar o Aoy agora ele tem o caminho de gelo disponível utilizou pra trás e freak ali muito dano são quantas lanças já acumuladas na cabeça são 5 lanças vai queimar o bicho tá pegando fogo será que ele morre e ele acaba morrendo ali Tuskar TC First Blood é muito dano é um Tuskar level 4 isso porque ele não tá ainda naquele level 5 e colocando 3 pontos na sua lança flamejante lança que pode destacar até o infinito e além lá no meio vem o limp agora ultou na cabeça do Yawar pegou ali o dano é mas não vai conseguir finalizar sai com 60 pontos de vida chega a garrafa ainda vai conseguir utilizar isso daqui pode fazer um Bottle Crow talvez seja a opção mais fácil pra ele ou ele vai ter que esperar ali até os 6 minutos e freak apareceu Yawar eu acho que viu ele mesmo tanto de noite ali deu o alcance da visão o impressionante é que o Boba com 5 minutos e 30 segundos praticamente ali de jogo não precisou chupar nenhuma manga então ele continua com essa regeneração muito boa e se por acaso precisar tiver uma oportunidade pra matar alguém ou simplesmente conseguir fugir então vai lá chupa a manga pega essa regeneração e eles vão pra cima dos Zizel olha o dano da onda sombria que já vem em cima empalar level 3 mesmo sendo um CK com bastante vida e agora parece que eles vão pra cima Zifrick tá ali chamou agora mas olha a carapaça no momento exato quando o Zizi deu o tapa em cima dele e por enquanto continua isso 1 a 0 com 6 minutos de jogo bem diferente do que a gente viu na Major mas as duas e opa olha lá eu tava falando ali 6 minutos então direitinho aquele bracelete de mordigem um peladinho sem bota sem nada mas tirou num ótimo tempo 36 barra 12 ele é o que tá melhor na finalização do jogo pela equipe da DC limp lá no meio já tem o ult disponível de novo e agora tá um pouquinho complicado pro Yawar trocar a tapa limp agora né apesar daqueles 2 3 níveis iniciais tava sendo bem pau a pau bem equilibrado agora tá 35 12 contra 18 5 é suecos passa frio lá mas ninguém passa fome de dota não melhor coisa pra fazer no inverno né longo e tenebroso da suécia jogar o dotinha the freak agora aparece lá no meio ele tem o andar fantasma tem o blink ali veio agora ult pra cima ele demorou um pouquinho pra blinkar será que ele vai ser finalizado ele utiliza uma carga de garrafa não deu pra regenerar hp suficiente complexit agora empata o placar em 1 a 1 mas boa jogada ali né do z freak mesmo no level 2 não tendo aquele burst extra do lançamento de shuriken mesmo no level 1 é um dano altíssimo na 150 e o tc pulou pra cima ignorou a parede ele falou rapaz eu sou o ruscar vem o caminho de gelo mas agora ele tá debaixo da torre rotação do zizi junto com o hands que consegue matar e lá atrás ele vai tentar pegar o aui tem o caminho de gelo disponível ainda não yawar apareceu deu o grito onda sônica 50 pontos de vida parece que é mais que o suficiente pra ele conseguir sair dali e uma rotação agora uma gank não muito efetiva yawar ele tá no level 6 mas ele só tem dois pontos no grito então não tem o burst ainda muito alto ele que investiu um pontinho a mais no golpe sombrio e mesmo assim não foi suficiente pra garantir a lane dele e o ai pensou em jogar o caminho de gelo mas eles não tinham visão zifreak ali deu um mini juke mental pra cima dele e o limp já tá começando a encaminhar pra fazer a sua meccans ou já tá completo esse negócio nossa que susto se fosse uma meccans de 8 minutos pro viper eu falava adeus abraço foi bom te conhecer e até mais bom Swinders agora rotacionando TC lá de novo Bulba tentou agora a garapaça vem o ult pra cima dele não deu nem tempo de correr dois alvos do lado muito burst muito dano físico de novo através da onda sombria do 1437 3x2 a favor da equipe da DC mas por enquanto a partida bem equilibrada e o que tava parado de repente resolveu ficar um pouquinho mais movimentado só as equipes entrando online começando a entrar online um pouquinho mais com essa capacidade de rotação e de gank então pegando o nível ali no Ruscar ele já tendo esse ult disponível pra ele opa peraí Bracelete de Mordigem o Elmo da Vontade Ferrer pra dar um pouquinho mais de regeneração o Ruscar que a evolução básica dele ou pelo menos que tem aparecido bastante no meta é o Bracelete de Mordigem o Elmo do Dominador e daí vem Coturnos Alabarda então ele continua sem a bota só pegou o Elmo da Vontade Ferrer que futuramente vai virar o Elmo do Dominador então só pra dar essa regeneração extra pra ele continuar tranquilo ali na na lane e olha a regeneração como é que tá 11.4 por segundos isso daqui é absurdamente alto e lá vem uma rotação e lá vem uma rotação agora da equipe da Digital Chaos de novo Bulba ali já tá com a sua Vendetta ligado Handskin ao alvo junto com o Zizi ou o Entregador hum Entregador nossa que vontade de comer o Entregador agora ele foi debaixo da T1 Bulba não Bulba demorou demais e agora o Entregador já viu Zizi já percebeu o que tá acontecendo e Bulba perdeu essa oportunidade hesitou recuou é um dos lemas do Dota né hesitou recuou mas o Zizi tá lá na frente mas é uma bait tem o Io veio pra cima conseguiu linkar ele veio stonou 147 muito dano em cima do Dezel ele já tá morto e a Orda apareceu ali no meio vão tentar matar a bolinha de energia tava tentando correr não foi suficiente mas são 2 por 1 por enquanto e Bulba agora tá completamente perdido ali no meio acabam perdendo 3 E e o Ai é o único que vai conseguir fugir recuar pra base não é que eles morderam a isca né o Anzol tava tremendo ali o peixe secar né peixe grande peixe bonito esse daqui mas de repente não era um peixe não era um tubarão que engoliu agora a equipe da DC ele pegou um ult bem cedo pelo menos pensando em relação ao Chaos Knight que as vezes level 8 você acaba colocando 4 pontos no Raio Caótico e 4 pontos na Fenda da Realidade ou deixa 3 pontos na Fenda da Realidade 1 no Golpe Caótico né que agora traz aquela redução de armadura então é um pontinho muito valioso mas ele pega o Fantasma surpreende agora essa gank da DC Hanskin morreu mas ele fez mais do que devia ali pra conseguir dar sobrevivência e sustém pra sua equipe e agora é o Zizi que tá começando a puxar essa T1 a equipe da Digital Care já tá lá de novo o Bulba com a Vendetta ligado mais uma vez será que consegue pegar bom ele vai bater vai conseguir stunar agora sim e a War aparece por ali ele não foi longe o suficiente pra pegar e parece que lá em cima pelo menos foi uma troca então cai o CK embaixo lá em cima cai o Ruskar limpe né apesar do Viper ter bastante dano mágico ali com a picada da Vibora ter também o ataque venenoso lembrar que a toxina letal dele é físico então quanto menos vida tem o Ruskar mais tenso fica isso daqui o bônus de dano máximo já são 120 né de dano ali em cima dele então 6x5 por enquanto Z Freak agora vendo o Bulba a equipe da DC tentando controlar ali a floresta agora da equipe da Complexity sentinela observadora sentinela reveladora pra pegar a rotação ali do Bounty Hunter ele que continua no level 3 com 12 minutos de jogo mas é um Bounty Hunter ele normalmente demora pra pegar um pouco de XP top patrimônio é do Limpe é o Viper que com 12 minutos agora sim Coturnus Aquila e uma Meccans bom tem um agora de baixo vai ser forçado pela equipe da Digital K o Zay e o Ai já tá no level 7 com o Jakiro então fogo líquido ali maximizado isso ajuda demais a quebrar estruturas eles que não tem um herói que quebra estrutura muito rápido né tem aquela aquele push com sustain através do Ruskar então o que fica ali na frente fica tankando ninguém derruba o rapaz o TC que colocou 4 pontos no sangue do Furioso e por enquanto 3 pontos na lança flamejante deu prioridade ali pra resistência mágica em cima do Complex interessante não tem uma receita de bolo opa câmera o que que tá acontecendo com você não tem uma receita de bolo assim fechada definida por Ruskar ele pode acabar adaptando em cada situação mas por enquanto a evolução de item dele realmente bracelete é algo meinha marrom e daqui a pouco ele faz o fecha o seu coturno ou se tiver a possibilidade vai direto pra um malabarda Zizi agora correndo pra pegar o 1437 foi stand 2 segundos coba rasa mantendo ele vivo por enquanto bolota do Händis que não conseguiu finalizar 37 pontos de vida Bulba tá invisível TC é o alvo Zizi tá indo pra cima dele será que consegue stunar vem o Macopio caminho de gelo conectando em diversos onda sônica mas eles não conseguem matar ainda tá vivo o Händis que dando muito sustento pro Zizi e a War tá preso no meio de todo mundo vem o Centauro tentou pisar 4 por enquanto por apenas 1 da equipe da Complex Zizi ainda vai dar o TP vai sair dali boa parede dos Windows bom vácuo ali no final e não dá é muito sustento você tá brigando contra uma Meccans aos 12 minutos de jogo contra um IO de Urna e eu não lembro se ele tava com todas as cargas ali da garrafa mas é é muita regeneração é muito sustento o Dezel que foi pego muito cedo então o 1437 não pôde participar ali utilizando boas ondas sombrias nem utilizar a cova rasa então boa iniciação da equipe da Complex e saber quais são os alvos prioritários e quais são os alvos que eles precisam matar descer antes de começar essa teamfight ainda não tá tão forte assim o TC e claro que ainda é cedo no jogo 14 minutos a maioria dos Ruskars que a gente vê é 15 até 20 minutos quando ele começa a ter aquele impacto maior mas isso se ele teve uma lane phase muito boa e a lane phase dele até foi interessante mas ele tá perdendo ali em questão de patrimônio pro Chaos Knight e também pro Limpy tá um monstro esse Viper já tá com Yasha agora a equipe da DC ali tentando ser marota pra levar esse Rocham entraram ali viram que não tinha nenhuma visão da equipe da Complex pois posicionaram aquelas sentinelas reveladoras no rio mas agora tá chegando um safado ali tá chegando um Z-Freak vem agora realocaram pra dentro do pit do Rocham limpe com o hands que conseguiram descer ou ruscar não deu tempo nem de utilizar a cova rosa ele vai ser mandado pra trás e agora um double kill do Swindles conseguindo pegar isso e se eu não me engano o Z-Freak já tá no level 6 e foram duas mortes de rastreio ou foi apenas uma morte de rastreio não? nenhum não sei ele não ganhou dinheiro parecia que ele tinha pegou o level 6 no meio da briga se eu não me engano mas enfim é o Rocham que deveria ir pra equipe da DC lá em cima vão matar o Handskin sim porque ele realocou então inevitavelmente ele tem que voltar pra sua posição e o Bubba já sabia de onde ele tinha saído e tava lá preparado mas é uma troca que vale muito a pena pra equipe da Complexity é parece que a adição desses jogadores suecos veio muito bem pra ele não que Complexity tava jogando mal mas o Limpe já tá destruindo nessa partida e o Handskin jogando também muito bem com o Io Swindles ali com o Kocar então será que ele já tá pensando ali em fazer resistência mágica tem dano mágico pela equipe da DC mas tem bastante dano puro ali que vem pelo Yawar tem o dano não até vale fazer um cachimbo né pensando ou se ele já muda um pouco a build pensa tudo bem que é um pouco fora de padrão pensando em em Darkseer mas uma Vlad né mais armadura pra equipe mais dano também pro seu time né muito bom ali pra colocar no Chaos Knight eles vão continuar puxando do lado é um Jaquiro suporte que não tá conseguindo colocar pressão nenhuma e o Zizi ali com o CK nem tá precisando ultar pra conseguir levar isso do outro lado Yawar tentando fazer um split mas é uma Queen of Pain triste né não tem nada de item comprou ali uma máscara do sábio tentando aparentemente fazer opa Z Freak EY vem ali realocar EY falou não aqui não clã já tem outro ele que levou o limp não resolveu levar o CK deixou ele pra continuar puxando essas estruturas TC com uma runa de invisibilidade Bolota acabou batendo na cabeça dele e agora o Handskin volta mas já tem o alvo ali pra ele grudar né então o Zizi dá um abraço pra ele sai correndo e a equipe da Digital Chaos agora todo mundo movimentando lá em cima mas eles tem visão do EY ele continua rastreado o Yawar tá por ali TC tá com ainda praticamente metade do tempo ali da runa de invisibilidade e o Zizi é o primeiro que tá fazendo a linha de frente bate forte o tambor será que ele vai pra cima do 1437 vem Belo Uchi conseguindo desviar mas o Zizi será que ele vai morrer não Handskin ao resgate liga nele olha o sustain que dá já acaba caindo o primeiro Bulba agora também vai ser o próximo alvo EY tentando dar o TP vai sair dali será que ele tem o stun não tem o stun não conseguiu trazer ali pra trás e o Yawar também dá o TP não ele não tem TP ele tentou brincar no meio da equipe da Complexity Double que o vindo pra esse Viper de novo uma troca de 4 por apenas 1 da Complexity perderam ali o Bounty Hunter mas olha a mudança de ouro rastreio em cima de rastreio e o efeito Bounty Hunter agora vindo fortíssimo pra equipe da Complexity 685 de ouro pro Viper que já tava rico a Bolotinha também fica feliz CK fica mais contente e essa partida começa a caminhar pro buraco ali pra equipe da DC muito rapidamente o jogo que foi muito equilibrado ali até os 9 minutos e 24 segundos mais ou menos marcando ali no momento que vem morte de rastreio tudo bem que não apareceu com os 9 minutos ele foi pegar o level 6 se eu não me engano aos 13 minutos ou 12 minutos e meio mas é Gank é Torre é rastreio 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 período ali de respirar um pouquinho vamos trocar farm e depois rastreio rastreio torre torre e agora Complexity só tem que trabalhar em cima da grande vantagem que eles já construíram CK parece que já tá construindo ali a sua BKB enquanto o TC bom ele tem o cinturão da força se quiser ele fecha o coturnus ou já pode pensar em direto em tentar fazer uma labada e olha só a situação será que ele tava pensando realmente num setor de uso ou ele queria fazer uma orquídea mas bom teve que fazer um item mais barato porque a equipe da complexa vai continuar puxando vai continuar colocando pressão limp já tem uma sangiacha agora nesse viper ele tá muito forte abrindo ali os itens porque é isso o PDS report enquanto parece que o A.U.I. tá tentando fazer cajada feitiçaria então um setor de uso também pro jacquero dele mas tá muito longe o item que dá mais inteligência ali pro jacquero mas não dá mais HP não dá nada tem alguma urna já na equipe olha não tem urna na equipe da DC tem somente um medalhão no Dazzle estão realmente ficando muito pra trás Henskin já tem 1800 de ouro o que que tá vendo ali no galo só TP Bulba tem a Blink mas ele não tem o level 11 e a War tem o level 11 lá embaixo quem é o alvo é Chaos Knight não é o alvo mais fácil pra eles conseguirem descer aliás o rapaz já tá muito forte né 14 de armadura mais de 1700 de HP isso porque quando ele liga o Bracelê de Mordige cria essas cópias né serão cópias ainda mais fortes mais dano que ele tem e ainda tem bastante carga no tambor pra continuar puxando Henskin vai fazer agora já completou não vai fazer também uma capa cintilante Swindles ali foi pra capa cintilante continua com aquele cocar só casual e o Viper não quer saber aliás tem muitos Vipers que tem ignorado por completo o Setor de Agonins fazendo essa build um pouquinho mais tanque né um pouquinho mais de linha de frente ao invés de simplesmente não controlar um adversário com o ult né essa redução do tempo de recarga que é importante o aumento do alcance também do uso do ult dele mas ali comprando essa armadura de placas pode indicar que ele já tá fazendo a coraça de combate tá escondidinho ali no cantinho da vergonha Queen of Pain não vai conseguir fazer muita coisa ali por trás Zizi por enquanto é o único que tá aparecendo na Lanes e Freak andando invisível o Yoh é desconfiar que ele pode tá próximo ali do CK mas ele tá mantendo fora da visão da equipe da DC eles que foram obrigados né forçados a colocar todas as sentinelas observadoras defensivas então uma ali no morrinho uma na entrada da floresta deles e a Complex agora fazendo praticamente né o Five Man Dotto pra tentar puxar tentar essa investida na T3 deles TC fechou finalmente o Coturno mas por enquanto é só isso então acabou perdendo aquela janela de bola de neve do Huskar que é muito forte já tem gema na equipe da Complex achei que o Bounty Hunter talvez fosse pra uma Blink opa lá no meio será que consegue ver será que ele consegue bater o rastreio em cima ele tem a Blink disponível vai pular ali em cima do Moro e ele tá vendo que tá farmando é vai ter que dar o TP vai ter que sair de lá enquanto lá embaixo TC agora com a cova rasa vai pra cima do Zizi mas não dá é muito dano em cima dele já acabou a cova rasa conseguiram comer agora vem realocar no segundo exato que precisão do Henskin conseguindo salvar o Zizi só que ele vai abandonar seu companheiro é ele vai falar companheiro adeus amigo ele vai tentar utilizar a capa cintilante pra fugir dali só que a sentinela reveladora já foi posicionada pela DC Swindle farmando ali a floresta adversária estão na perseguição agora pra cima do Z-Freak ele que não ficou de baixo Z-Freak se escondendo ali no cantinho ele que não tá mais com a gema com quem ficou a gema tá com o Swindles ok foi farmar ali o Tomate e botou fogo no Bounty Hunter por tabela será que ele vai marcar e tentar sair correndo AOI não ele tem sentinela reveladora o Z-Freak soube disso mas ele vai acabar aparecendo AOI viu por onde tava passando o Bounty Hunter coloca mais uma sentinela reveladora então tem toda a visão desse corredor aqui se por acaso passar alguém invisível Limp continua a farmar Rocham que vai aparecer daqui a 1 minuto e meio e as equipes já preparando pra lá isso daqui é a se a equipe da complexa conseguir pegar o Rocham é a segurança né que eles precisam pra fazer o push final talvez em cima da equipe da DC então a DC precisa contestar esse Rocham se deixar isso daqui cair na mão nem sei se vai do CK ou se vai do Viper mesmo pode ser até na mão do Limp acho que é um herói que trabalha um pouquinho melhor com essa vida dupla deixar ele ali na frente batendo na torre e o CK somente responder aparecer ali com o ult com a sua BKB e olha agora e ao ar olha o dano que vem em cima dele crítico com a redução de armadura sumiu com essa Queen of Pain que não tem HP ainda nenhum comprou agora um amplificador de pontos mas é não deu certo amigo não tem buyback 35 segundos ainda de castigo tentando mais ouro para ele tem coraça de combate agora no Viper será que eles vão realmente esperar o Rocham ainda falta 30 segundos para o Rocham é 20 segundos um pouquinho menos de 30 que não está dando para ver ali que tem um galinho mágico atrapalhando ah está ali olha que bonito windows olha que interessante ele estava com aquele cocar básico não sei se foi simplesmente uma falha de comunicação na equipe da complex porque eu pensei de transformar aquele cocar numa numa Vlad que é muito bom para a equipe eu falei não é padrão para o Darkseer mas nada impede ele de fazer isso daqui ou mas para ele vender agora esse item talvez foi realmente uma falha de comunicação ele vendeu comprou uma armadura de placas então pensando na Shibas que é um item bem importante agora para eles também nesse nesse puxo final não precisa estar finalizado esse item eles já tem capacidade para puxar mas olha DC eles tem que contestar não tem jeito fumaça utilizada eles vão tentar entrar por trás agora Bulba tem a Blink pode tentar pegar o Handskin é um alvo importante Z Freak já viu ali quebrou a fumaça e o Limpe realmente acaba pegando essa esse Aegis Handskin agora vai linkar no seu coleguinha para sair ali do morrinho da vergonha Bulba tentando brincar ele está no meio de todo mundo vácuo para cima do Bulba cara passa tentou fazer alguma coisa contra o Swindles mas não vai ter como fugir ele está rastreado dá um empalar mas é só para fazer uma graça só para tentar fazer alguma coisa mas o Bulba está morto mais dinheiro agora vindo para a equipe da Complex não tem o buyback e é senhoras e senhores depois de 15 mil de vantagem com 26 minutos de jogo parece que a Digital Chaos não vai conseguir esse jogo número 1 é uma série melhor de 3 então ainda tem chance deles conseguirem voltar mas está ficando bem obscuro para a equipe do AY obscuro também para o 1437 que vai ter que utilizar a cova-raça defensivo só para tomar um stun da cabeça ali do CK e ele fala Handskin isso aqui é sua amigão também não tem buyback é o push final agora e um draft é interessante porque a equipe da Digital Chaos pegou aquele Ruskar numa situação que parecia ser muito boa para ele muito dano mágico na equipe da Complexity ele até teve a lane face boa conseguiu tirar um um bracelete de Mordijan rápido mas eles não conseguiram rotacionar tanto assim Jaquiro não é o herói mais fácil olha agora ele liga a BKB ele ignora tudo e todos buba foi finalizado e a War blinkou no meio de todo mundo nem para matar o Handskin muito menos para matar os Swindles vem agora vácuo para cima dele TC com a cova rasa tentando descer agora vai conseguir matar um mas o limp ainda está de pé ainda tem esse Aegis TC curando muito ali pelo 1437 vem mais um caminho de gelo consegue conectar nos dois e a War está linkado opa matou o Io tiraram o Aegis será que eles vão conseguir defender isso daqui pelo menos caminho de gelo dessa vez não conectou no limp e olha complexe ainda não finalizou o jogo nossa quanto dano vindo ali no AOI vácuo agora trazendo um pouquinho para trás os Swindles não conseguiu colocar ninguém dentro da parede e o limp continua socando ali a 0.55 praticamente dois ataques por segundo já nesse Viper 2700 de ouro para ele e olha o CK apesar de ter resistido bem ele ligou a BKB um pouquinho cedo para não sofrer todo o controle ali vendo pelo AOI mas depois a cova rasa em cima do Huskar e a equipe da complexe continuou focando o Huskar mataram ele mas deixou ali de lado o resto da equipe também conseguindo dar bastante dano em cima da complexe e apesar de ter parecido uma jogada meio suicida do Ia War ele foi atrás das linhas inimigas e conseguiu matar ele vai dar o TP só que não só que vácuo na cabeça dele e Limp agora está com uma mega matança aliás eu tenho medo de ver como é que está o Limp ele está 809 é exatamente não morreu ainda o Viper pode comprar agora é devastador para ele então já pensando agora no Tarraski olha a armadura quando ele recebe esse negócio o brasão solar ele fica com uma redução de dano de 73% de dano físico ele nem precisa da BKB ele fala me controle que eu nem estou ligando o Ziz iniciado vão para cima dele ele ainda tem a BKB vai para cima do TC bela nossa parede agora vácuo para dentro da parede TC está completamente isolado no meio de todo mundo ele vai morrer não tem o buyback 1437 agora tem que correr ali para sua fonte finalmente conseguem quebrar agora o mid vem o ult do CK para cima deu um tapa evaporou não opa ele conseguiu brincar mas eles vão direto para T4 não tem fortificação na equipe da DC e finalmente o GG é chamado depois de 30 minutos de jogo Complexity numa partida muito sólida com uma belíssima execução e salientar de novo aqui a partida que o Limp e o Henskin tiveram foi simplesmente excepcional dos dois Viper conseguiu garantir a mid lane ele depois do level 3 ele disparou na frente do Yawark não conseguiu fazer mais nada com essa Queen of Pain ele não morreu e o Henskin ali com bons realocar bom posicionamento no meio da teamfight dando um sustenho ali excepcional também para o CK bom senhoras e senhores muito obrigado continuem ligados daqui a pouquinho o jogo número 2 dessa série melhor de 3 aqui final da chave dos perdedores da Star Leather Américas eu sou o PDS e até já tchau 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 tchau